Investi. Tive algumas vezes essa sinistra ideia e entrei sempre por um cano deslumbrante. Eu sou o pior administrador da terra e tenho seríssimas dúvidas se sei ou não sei as quatro operações. De forma de qualquer ceguinho me engana e eu jurei a mim mesmo, nunca mais me metei em negócio nenhum. Mesmo que seja o melhor do mundo, mesmo que eu tenha a garantia mais absoluta de ganhar como rei da Arábia Saudita, nada me fará entrar em negócio nenhum. Eu, se tiver de ganhar, tenho de ganhar com os meus direitos autorais, que são escassos, ou pelo menos que não darão nunca, segundo espero, não darão nunca para eu comprar um iate. O meu sonho na vida, um dos meus raros sonhos, era um veleiro por onde eu pudesse viajar e não desembarcando nunca. A revista esportiva Facete. Os maiores comentaristas esportivos da televisão. A revista esportiva Facete. Os maiores comentaristas esportivos da televisão. O negócio que aparece é esse negócio de toda mulher gosta de apanhar. Escaça, eu não disse que todas as mulheres gostam de apanhar. Você disse que toda mulher gosta de apanhar. Não, eu disse que só as normais... Toda mulher gosta de apanhar. Só as normais gostam de apanhar, porque as neuróticas reagem. Justamente. É isso que eu queria perguntar. Nelson, Nelson, Nelson. Ele declara... Você quer a liberdade do catavento ou a liberdade da rússola em função de uma necessidade? Eu quero a liberdade de manifestar um pensamento. E ninguém, evidentemente, está interessado em liberdade. Eu falei para você, a liberdade de catavento. Porque qualquer ventinho vira para o lado que ele quiser. A rússola, não. Ela tem liberdade, mas encaminha o homem. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a você que eu sou o único autor brasileiro que foi interditado seis vezes. E eu passei 20 anos sendo interditado e considerado pela inteligência, pela literatura, pelas esquerdas, um caso de polícia. E como a polícia tem uma autoridade crítica formidável, certo? Isso durante 20 anos eu fiquei nessa solidão. Eu escrevi no Globo duas crônicas. Uma, as confissões de Nelson Rodrigues. Outra, a sombra das chuteiras imortais. Crônica esportiva. No Jornal do Esporte, eu escrevo também uma crônica diária, geralmente sobre futebol. Essa é a minha atividade obrigatória. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Toda a minha obra teatral foi escrita no fim do dia. E quando eu já estava absolutamente estourado. Apesar disso, fazendo das tripas coração, eu ia escrevendo as minhas peças, os meus romances, os meus folhetins. Tenho uma peça para fazer há muito tempo. O que me falta é uma racha nas minhas obrigações. E, ao mesmo tempo, um mínimo de resistência física para trabalhar além do que já faço. Quando eu acabo as minhas obrigações cotidianas, eu já não dou mais nada. O vestido de noiva, eu chegava todo dia do trabalho, jantava e, a partir de dez e dez e meia, escrevia até meia-noite. Então, eu escrevi, escrevia um ato por dia. E assim saiu o vestido de noiva, que foi a peça de maior agrado que eu escrevi. As outras foram intensamente controvertidas, provocaram as mais violentas discussões. Eu procuro dizer o que sinto e o que penso. Isso é muito duro. O sujeito tem um mínimo de autenticidade. É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, todo um ascetismo, toda uma paciência beneditina, porque nós somos os falsários. O homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimentos. O homem se falsifica para os outros. O homem se falsifica para si próprio. De forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é o herói. E eu me sinto, de vez em quando, um pouco herói, porque acho que conquistei esse mínimo de autenticidade. E não estou realmente ligando para o que digam agora de mim e para o que venham dizer depois. Eu acho que os cretinos contemporâneos e os cretinos do futuro se equivalem. Portanto, a posteridade não me interessa em nada. Se eu tiver de ser esquecido, e creio que vou ser esquecido, digo sem charme que o morto esquecido é o único que realmente descansa em paz. Põe, 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 põe da cara preta. Pega a Daniela que tem medo de careta. Põe, põe, põe da cara preta. Pega esta menina que tem medo de careta. Pega a Daniela 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 que tem medo de careta. Obrigado.